E segue o baile pessoal, vamos que vamos, 200 bar preso na morsa, dessa vez pessoal vai ser esse slug aqui ó, de 1,2, ele tem a ponta oca, mas a ponta não, a saia oca, mas a parte da frente não é oca, não é ponta oca tá, 1,2, esse aqui, certo? E também pessoal, a gente vai testar com esse outro slug aqui ó, ele não é ponta e nem saia oca tá, é 1,3, é, isso é mentiroso, é 1,3, certo? Enfim, a gente testou já, com esse aqui ó, de 1,4, saia e ponta oca, não ficou muito bom, né, tá vendo? Então a gente vai começar com esse aqui de 1,2, que tem a saia oca, será que esse R8 vai gostar desse chumbo? Vamos colocar aqui galera ó, lembrando que ele é um pouco leve, deixa eu até dar uma sentadinha neles ali, Pra ficar melhor, deixa eu pegar um chumbo maior aqui ó, pra ele se assentar melhor né pessoal, não ficar querendo sair Então, vamos que vamos É isso aí, acho que já tá bem, pra não deitar e tombar né pessoal, vou ligar a câmera lá também pessoal, tá 200 bar tá? Então vamos, vamos ver como que ela vai se comportar com esse chumbo de 1,2, ele é um slug tá? Tá aqui ó, vamos colocar pra gravar também, pra poder a gente assistir aí na íntegra né, o que que tá acontecendo Então vamos lá, colocar pra gravar, tá gravando e a gente vai ver se ela vai gostar desse chumbo aqui, tá pessoal? Mais um modelo de slug, espero que sim né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na morsa e a gente vai fazer o teste aí, mostrar pra vocês na íntegra, vamos lá Pessoal do céu O negócio não agrupou não viu, ela espalhou Espalhou geral Brincadeira pessoal, não espalhou não Olha só pessoal, rapaz Esses dois aqui realmente espalharam mais aqui Deu uma agrupadinha pessoal, ó Deu sim uma agrupadinha Vai saber, motivo, razão, circunstância Né? Isso aí é algo que Às vezes não se entende Deixa eu pegar uma tampinha aqui que eu não trouxe Moedas A tampa de garrafa aqui, ó E cobriu, tá pessoal? Então Foi melhor do que o JSB, tá? Tirando esses dois aqui que Só deu sábio, razão, motivo, circunstância Eu vou fazer um teste também pessoal Vou tirar a tampa da minha R8 O bico ali, né? E vou colocar nessa aqui e a gente vai testar depois, tá? Enfim, não ficou ruim Ficou bom Agora a gente vai fazer com o outro, tá? Deixa eu chegar Pra cá Esse aqui a gente desconsidera no rumo do P Caso algum aí Saia da Do percurso E vamos lá Vamos testar com esses dois slugs Esse ela gostou, tá pessoal? Foi melhor Do que O JSB Então ela gostou desses slugs De um vírgula dois É A gente vai testar agora com esse aqui de Um vírgula três Toda hora ela me engana, né? É um vírgula três, tá pessoal? A gente É Deixa eu Afundar aqui também Pra não Cair Na hora de fazer a ciclagem ali, né? Espero que esse aqui ela goste também Eu comecei o teste a partir de 200 bar, tá pessoal? Esse aqui, pessoal Ele não é Açaí Nem a A A ponta uca, tá? Vamos ver se Ela vai Gostar desse, né? Espero que sim Pra gente ter uma Um norte aí com essa R8, né pessoal? Então vamos lá Pessoal, vamos lá ver O que que sucedeu Vamos descobrir Eu acho que ela não gostou não, hein? Realmente, pessoal Ela não gostou mesmo Olha isso Olha aqui Andou Andou legal, hein? Essa aqui Foi bom Essa aqui foi péssima Olha aí Então, pessoal Não gostou desse chumbo aqui 1,3 Saia E ponta maciça, né? Gostou desse ponta Saia uca Tirando esses dois aqui Que só Deus sabe Enfim Eu vou fazer o seguinte, pessoal Vou testar Com o chumbo É Raude E vou trocar só a ponteirinha Da Da minha Da minha carabina Com a dela, tá? Será que esse é o problema? Não sei Então, no próximo vídeo A gente vai fazer mais testes aí Mas, por enquanto Ela gostou mais desse aqui Chumbo de 1,2 Saia uca, tá? Valeu!